Bom dia, bom dia, minha gente! Salvem colorados e coloradas, ou melhor, salvem-se colorados e coloradas, porque a coisa está complicada, está difícil. Bom, eu trouxe um vídeo ontem, né, sobre o movimento Tradição 1909, que solicita a renúncia coletiva de toda a direção. Apresentei a carta, é só olhar aqui, está no vídeo aqui. Vou deixar no finalzinho desse vídeo aqui a tubinei para vocês acessarem a carta do movimento Tradição 1909, que tem sete conselheiros, e solicitam a renúncia coletiva e irrestrita de toda a direção do Inter. Mas, falando em direção do Inter, cada vez, cada vez magrão se lambuza mais. É, mais uma polêmica surge sobre o nosso diretor de futebol, né? Nosso diretor, nosso dirigente lá do futebol, pois é. Você sabe que, nos últimos meses, né, o diretor esportivo magrão está no centro de uma polêmica envolvendo o Inter. Afinal, segundo informações reveladas pelo jornalista Tiago Sumo, o dirigente teria participado de forma indevida da chegada de Luca Drummond ao Inter. Você sabe que isso aí já está rolando há algum tempinho, né? Inclusive, o magrão já tinha até divulgado uma nota, né, no final de julho, negando que irregularidades tinham ocorrido. Além do Lucas Drummond não ter sido aprovado na base, ele teria a carreira acompanhada pelos mesmos agentes que cuidam do filho do magrão. Bom, mas, na noite de ontem, quinta-feira, novas informações foram divulgadas pelo Tiago Sumo. Segundo o jornalista, o magrão tinha uma dívida de R$ 170 mil com o ex-empresário do Luca Drummond, o que acabou rompendo a ligação entre os dois. Desde então, segundo o antigo representante do atacante, isso criou um clima de desgaste dos atletas agenciados por ele. Além do centroavante, o zagueiro Gadu, que já deixou o Beira-Rio, inclusive, também teria sido atingido pelo rompimento entre eles. O dinheiro me pertence. E foi um acordo entre cavaleiros, que a pessoa, o magrão, tinha que me pagar. Relatou aqui o antigo representante esse que eu falei. Mas não só pagar, como deveria dar carinho para os meninos. Coisas que não deu. Não é passar a mão na cabeça, mas dar carinho. Isso está muito nítido, argumentou, então, o André Pivete, para o Tiago Sumo. Bom, mas continuando. Deixa eu tomar meu chazinho quente aqui, por causa da... Oi, está quente demais. Açaí quente e assa tudo. Além disso, foi revelado que o magrão teria pedido para a direção do internacional uma oportunidade para seu filho. que hoje defende o Seatron, sonda dos Estados Unidos. Mas uma lesão do filho do magrão acabou esfriando essas intenções. Bom, gente, cada dia surge uma novidade. O Tiago Sumo está varrendo. É questão de honra do Tiago Sumo apresentar todas as provas. E ele tem apresentado. Inclusive, através das publicações dele, ele sempre sempre bota lá um print do documento referente àquilo que ele está falando sobre o magrão. Aqui, na última publicação do Tiago Sumo, magrão devia R$ 170 mil ao empresário de Luca Drummond e os efeitos colaterais dessa dívida batem na porta do índio. É. Está complicado, né? Mas a questão que eu falei no início do vídeo sobre a renúncia coletiva, precisam-se de 25 conselheiros para levar esse pedido, essa nota ao conselho. O movimento de tradição, que é o que fez o pedido, tem sete conselheiros. Então, agora, eles estão intermediando, indo em busca para completar os 25 conselheiros para apresentar, então, essa nota no conselho de pedido de renúncia coletiva geral e restrita desta diretoria. O que vocês acham? Vocês torcem para isso acontecer? ou não? Ou vocês são do movimento barcelista? Vocês fazem parte da popular? Ou vocês são das torcidas desorganizadas, assim como eu? Eu torço pelo Inter, não torço para torcidas organizadas e nem para presidente. Torço pelo clube. Beleza, pessoal? Mas, por enquanto, o que nós temos é isso? Sabemos já da chegada do Agostinho Correio. Já treinou, só está esperando as definições do BID para poder, então, estrear. E também chegou ontem o Tabata, Bruno Tabata. E deve chegar também o Samir, zagueiro do TIC, parece que já está tudo acertado, só aguardando a chegada do Samir para fazer exames médicos também. Bom, que dêem certo, pelo amor de Deus, essas contratações. E a porta da frente deve estar aberta para a saída de algumas mais contratações milionárias. Assim, aguardando. Beleza, gente? Até o próximo vídeo. Vamos catar notícia para vocês. Tchau, fui.